Canal duplo imitando apresenta Morre o Corinthians deprimido Meu time é eu morri Ai, 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 ai Ai, 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 ai E, Chicó, já tá dando pena frescar com a gambazada Mas a gente tem que fazer porque o nosso trabalho é esse, João Se o time tá ruim, tem que ser malhado mesmo Luan Santana quase faz agora Eu vou instar Mas esse tá tão ruim que recebeu proposta do Ibis A torcida ficou revoltada do Ibis. Não rei não, quero não aqui não. E logo depois começou a desgraça pro Corinthians, cruzamento rasteiro e Cássio como um bode. Mas não adiantou que no rebote Vitor Luiz fez 1x0 para a Meira. Ei, situação difícil. O Timão tá lascado! Palmeira continuou em cima, João, com a molesta, mas mandou fraquinho. Mas o Corinthians reagiu, João. Mas cortaram mal e mandaram essa cipuada de primeira. Eita molesta, eu vi gol nessa hora. Pronto, lá vai Cristiano Otero na bola. Mas ele bate bem, Chicó, levou perigo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora olha essa lezeira, Chicó, entregou o cuscuz com carne de charque pro outro. E o Palmeira que não é besta nem nada, veio mais ligeiro que enterro de pobre, mas mandou pra fora. Ia aumentar a vergonha das gaivotas. Agora uma jogada ensaiada no escanteio e quase deu certo. Mandou na área, a bola viajou, mas chutaram pra fora. Mas foi perigoso. Mas olha, João, um ataque do Corinthians. Mosquito, deu uma zunida na área de Palmeira, mas o Everton como um bode. Bota pra escanteio. É uma raridade ver um ataque do Corinthians em plena arena de pirona. E quem não faz, leva a peia. Luiz Adriano esperou até fazer a digestão do almoço pra chutar e o Corinthians ainda levou o gol. Ô, fazezinha chibata essa. Zagueirão ainda pisou no rabo do gato. E lá a pelota passou por debaixo das pernas dele. Agora a melhor chance do Corinthians no jogo, Chicó. Mosquito saiu costurando todo mundo e caiu dentro da área. Juizão marcou na hora. Luan, foi pra bola aí? Ei, Laiá, tem jeito não, João. A bola bateu, foi no pé do vidro de o Everton. E fim de papo. Faltou só mais uma eliminação na semana pro Corinthians perder música. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.